Mais um caminhão chegando do Maranhão com um gado Sábado o pau quebrou, hoje nós volta a pegado Tava dentro do pé de serra embaixo do juazeiro Vestendo boi na brasa e carne subindo o cheiro Vem velho e tem novo dançando coladinho Nós rindo lindo, canta e tira o cojo com dois filhos Farra na cidade é boa, praia pagode balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada É vaquejada, é vaquejada Farra na cidade é boa, praia pagode balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Vaquejada é vaquejada Olha mais um caminhão chegando do Maranhão moldado Olha que safado o pau quebrou, hoje nós volta a pegada Tava dentro do pé de serra embaixo do juazeiro Vem cheirão na brasa e da carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo dançando coladinho Nós rindo lindo, canta e tira o cojo com dois filhos Farra na cidade é boa, praia pagode balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada É vaquejada, é vaquejada Farra na cidade é boa, praia pagode balada Mas vaquejada é vaquejada Olha que é diferenciada, foi vaquejada O meu interior é diferenciada O meu interior é diferenciado Tem que respeitar Amor e randinho Tá sim, a vaquejada Vamos pra cima A galera do interior é diferenciada É vaquejada, é vaquejada Farra na cidade é boa, praia pagode balada Mas vaquejada é vaquejada Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja o cara foda e te faça feliz Eu que não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Comara que ele te leve pra viajar Lá pra torre e em fonte você sonhou noiva E faça amor E faça amor contigo no barco onde traz o carro Te leve pra viajar E leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo Vai sabendo que sou tudo e ia ser bem melhor Vem comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Eu te amo, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre e em fonte você sonhou noiva E faça amor contigo no barco onde traz o carro Que leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que sou tudo e ia ser bem melhor Comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que sou tudo e ia ser bem melhor Comigo Olha o repertório mais top do Brasil aí ó E é do seu azar E está dentro no chão Não é pra bater no Paraná Tom rola um tudo, tá? Tom rola um tudo, tá? Tom rola um tudo, tá? Vou tentar me deitar em outras camas Procurar outro corpo que me aqueça Pra fazer com que minha mente esqueça E você me deixar ardendo chamas E você vai seguir com outros dramas Também vou procurar um outro alguém Dói pensar em você Mas eu sei bem Que a distância entre nós só nos traz ganhos Começamos iguais a dois estranhos E vamos terminar assim também Foi na pegada do gordinho Foi na pegada do gordinho Pra me deitar em outras camas Pra me deitar em outras camas Procurar outro corpo que me aqueça Pra fazer com que minha mente esqueça Que você me deixava ardendo chamas E você vai seguir com suas tramas Também vou procurar um outro alguém Dói pensar em você e mais ninguém Que a distância entre nós só nos traz ganhos Começamos a iguária dos estranhos E vamos continuar assim também Também quero esquecer suas manias Seu humor, nosso sexo, seu sorriso Esquecer que agora foi preciso Pra conseguir ter paz entre meus dias Muitas partes em mim estão vazias Mas eu vou me virar e ficar bem Vou tentar não buscar em mais ninguém O seu cheiro e os seus olhos castanhos Começamos iguais a dois estranhos E vamos continuar assim também Também quero esquecer suas manias Seu humor, nosso sexo, seu sorriso Esquecer que agora foi preciso Pra conseguir ter paz entre meus dias Muitas partes em mim estão vazias Mas eu vou me virar pra ficar bem Vou tentar buscar em outro alguém O seu cheiro e os seus olhos castanhos Começamos iguais a dois estranhos E vamos terminar assim também Começamos iguais a dois estranhos E vamos terminar assim também Não, 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 não Ela vem seguindo em qua réte Já foi na ideia da nossa sozinha, ela voltava a réte Foi na pegada do rodinho Um temporal caindo dos meus olhos Nem lembro mais a última vez que fiquei sóbrio Culpa desse cara inocente, tá sempre em cama que mente Faz amor com quem só quer trazer Tu é o erro que dá sempre pra prever, mas deixa acontecer Feito nessa cama, já sabendo que o sol chega e você se vai E o coração não se mete no que a gente faz Feito marionete e você vai me usando Eu odeio, mas amo Sigo nesse impasse, nessa indecisão Querendo parar e ao mesmo tempo não Feito marionete e você vai me usando Eu odeio, mas amo O temporal caindo dos meus olhos Nem lembro mais a última vez que fiquei sóbrio Culpa desse cara inocente, tá sempre em cama que mente Faz amor com quem só quer trazer Tu é o erro que dá sempre pra prever, mas deixa acontecer Feito nessa cama, já sabendo que o sol chega e você se vai E o coração não se mete no que a gente faz Feito marionete e você vai me usando Eu odeio, mas amo Sigo nesse impasse, nessa indecisão Querendo parar e ao mesmo tempo não Feito marionete e você vai me usando Eu odeio, mas amo Eu odeio, mas amo Eu odeio, mas amo Não diga que eu não te amei Não diga que eu não me entreguei Meu amor de corpo e alma Se eu te entreguei a minha vida foi Porque acreditei Que me amava Lendo deselimina Não me aceitaste como eu sou Mas se eu notei você mudou Ficou tão afastada Se ontem tive um outro amor Quando o passado acabou Passado é passado Vai, Tassi Mas esse sentimento está me matando E sempre temos muitas coisas pra falar Deixar de orgulho e vem logo me encontrar Pra gente conversar Não vamos perder tempo com ressentimentos E tanto afastado Temos que dar um acesso pra o coração O amor está do nosso lado O passado é passado Não diga não Não, não, não De volta ao passado Não diga não Não diga que eu não te amei Não diga que eu não me entreguei Meu amor de corpo e alma Se eu te entreguei a minha vida foi O que eu acreditei Que me amava Ou me aceitaste como eu sou Mas se eu notei você mudou E tô tão afastada Se ontem tive um outro amor Quando o passado acabou Passado Passado é passado Mas esse seu silêncio está me matando E sempre temos muitas coisas pra falar Deixar de orgulho e vem logo me encontrar Pra gente conversar Vamos perder tempo com ressentimentos Ficando afastado Temos que dar uma chance pra o coração O amor está do nosso lado O passado é passado Não diga não O amor está do nosso lado O passado é passado Não diga não Você acha que é assim? Que vai ser fácil Eu vou perdoar Depois de tu me ligar As quatro da manhã Depois de revoar Tu não me usa mais E se vier me procurar Vai vendo que eu sou capaz Eu não vou perdoar Se você bate nessa porta Eu te deixo entrar E se você beijar minha boca Eu vou mandar parar Com a vontade da porra De continuar Eu não vou perdoar Se você bate nessa porta Eu te deixo entrar Se você beijar minha boca Eu vou mandar parar Com a vontade da porra As quatro da manhã As quatro da manhã Depois de revoar Tu não me usa mais E se vier me procurar Vai vendo que eu sou capaz Eu não vou perdoar Se você beijar minha boca Eu vou mandar parar Com a vontade da porra De continuar Eu não vou perdoar Se você bate nessa porta Eu te deixo entrar E se você beijar minha boca Eu vou mandar parar Com a vontade da porra De continuar, eu não vou perdoar Cada sorriso, uma foto Lembrança do meu coração Sentado no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certo Eu canto a nossa canção Memória em filme de amor E terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros A fotografia Joga fora no lixo Leve sua roupa E o quadro da sala Sua liberdade Fico num vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Cada sorriso, uma foto Lembrança do meu coração Sentado no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certo Eu canto a nossa canção Memória em filme de amor Que terminou em traição Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros A fotografia Joga fora no lixo Leve sua roupa E o quadro da sala Sua liberdade Fico num vazio imenso Fico num vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Pegue todos os meus filhos Pegue os nossos filhos Nas fotografia Joga fora no lixo Leve sua roupa E o quadro da sala Sua liberdade Fico num vazio imenso Fico num vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Sem gore no coração Não prometi que ia dar certo, mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem, quando chegar vai ver que as nossas malas Que ser é mais que ter uma vida cara Mas ela é mó bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sumir Com nuvem lá da quebrada, sorrindo coronada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes a pode esquecer, às vezes tarada Tô lá, preparo já só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada, São Paulo tá no foda Quando cê sai de casa eu fico sendo ruim Preta, quando lembrar das tretas, na primeira gaveta Tem nossas fotos e toda batida em um planeta Desenhei com caneta, nós dois na pirineta Vermelha sangue e eu te toque, você diz As grandezinha de tudo na madrugada Na marcha lenta e a vida sempre acelerada Mas ela é mó bagunçada, não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sumir Quando eu vim lá tá quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes a pode esquecer, às vezes tarada Tô lá, preparo já só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada, São Paulo tá no foda Quando cê sai de casa eu fico sendo ruim Não prometi que ia dar certo E o mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse A hora de você pôr eu Meu bem, quando chegar vai ver que as nossas malas Que ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mó bagunçada, não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sumir Como eu vim lá tá quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes a pode esquecer, às vezes tarada Lá, preparo já só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada, São Paulo tá fora Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Eu digo assim ó O preta, quando lembrar das tetas Na primeira gaveta Tem nossas fotos, toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta, nós dois na bereneta Vermelho sangue e eu de pouco e você de Rasgando a cidade toda na madrugada Olha na marcha lenta e a vida sempre acelerada Mas ela é mó bagunçada, não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sumir Quando eu vim lá tá quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes a pode esquecer, às vezes tarada Lá, preparo já só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada, São Paulo tá fora Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Salve aqui, falando de amor Diferente dos gols Bota a nós, nada do rock Ai, ai E pode encrachar o sapato Hoje a noite tem borró E a loura e a morena Pra nós arrojaram nó Aqui tem força nas canelas Já tô preparado Pra dançar pó com elas O vaqueiro é testado O cavalo tá apanhado E o boi foi derrubado Vaqueiro campeão Já saiu o resultado Olha, vamos comemorar Vamos comemorar Que o prêmio das vaquejadas O vaqueiro quer gastar Vamos comemorar Vamos comemorar O moído vai ser grande Vai até o sol raiar Olha, vamos comemorar Vamos comemorar Que o prêmio das vaquejadas O vaqueiro quer gastar Vamos comemorar Vamos comemorar O moído vai ser grande Vai até o sol raiar E pode crachar o sapato Já a noite tem borró E a loura e a morena Pra nós arrojaram nó Aqui tem força nas canelas Já tô preparado Pra dançar pó com elas O vaqueiro é testado O cavalo tá apanhado E o boi foi derrubado Vaqueiro campeão Já saiu o resultado Olha, vamos comemorar Vamos comemorar Que o prêmio das vaquejadas O vaqueiro quer gastar Vamos comemorar Vamos comemorar O moído vai ser grande Vai até o sol raiar Olha, vamos comemorar Vamos comemorar Que o prêmio das vaquejadas O vaqueiro quer gastar Vamos comemorar Vamos comemorar O moído vai ser grande Vai até o sol raiar Chama, chama do pro-homem Nossa raiva Alô, Pato Salsini Não dói, é G.S. Rush Alô, Marcos da Integral Mix Quer ser pra você, meu irmão O homem que representa a vaquejada Por diferente dos iguais O Zé Cassis do Acordeon Eu digo assim, ó Foi mais um caminhão Chegando no Maranhão Com o gado Olha que sapatou O pautorou E hoje nóis volta a pegado Batendo pelo e serra Embaixo do Juazeiro Foi fechando na brasa E a carne subindo o cheiro Tem velho e tem dor Dançando bem com a labir Nóis engolindo canadinha Cojo com dois e farra Na cidade é burra E a farra de balada Mas vaquejada É vaquejada A galera do interior É diferenciada É vaquejada É vaquejada O pautorou Na cidade é bom pra A farra de balada Mas vaquejada É vaquejada A galera do interior É diferenciada Vaquejada É vaquejada Mais um caminhão Chegando do Maranhão Com o gado Olha que sapatou O pautorou E hoje nóis volta a pegado Batendo pelo e serra Embaixo do Juazeiro Olha que mexendo na frase A carne subindo o cheiro Tem velho e tem dor Dançando bem com a labir Nóis engolindo canadinha Tira cojo com dois e farra Na cidade é burra Praia pagoda e balada Mas vaquejada É vaquejada A galera do interior É diferenciada Que é vaquejada É vaquejada O pautorou Na cidade é bom pra Praia pagoda e balada Mas minha vaquejada É vaquejada A galera do interior É diferenciada Que é vaquejada Que é vaquejada Olá, sou Marquinha da Integral Mix Alô, verdadeiro Os rames de boi Vira a ração do Brasil A ração dos campeões O nome da Integral Mix Vá nós Tem gata de vaqueira É diferente dos iguais de campo Sala e Ceará É vaquejada É vaquejada Tchau O meu instinto de vaqueiro Me leva a correr Correr sempre me leva Sem a bater Sem a batida Me leva a comemorar Só que comemorada Me levando a viver Eu bebo e lembro De quem quero esquecer Tô preso no passado Eita, vida ligada Cê campeão na picha E no amor perder Doi, doi, doi doi da vaquejada Tô ver minha morena na arquibancada Valeu, fui, mas não valeu de nada Nada Doi, doi, doi 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 da vaquejada Tô ver minha morena na arquibancada Valeu, fui, mas não valeu de nada Nada Fora minha vaqueira O meu instinto de vaqueiro me leva a correr Correr sempre me leva sem a bater Sem a batida me leva a comemorar Só que comemorada Só que comemorada Me levando a viver Eu bebo e lembro De quem quero esquecer Tô preso no passado Eita, vida ligada Ser campeão na picha Nada 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 Eita, sua peçazinha bastada, viu? Sereste dos guris Jonathan e Cristiano Chau aí pra eu ver, vai! Isso é opressão Patrici virou vaqueira Quando a gente ficou, quase não rolou Ela só queria ir pra barzinho, chique Mas quando ela chegou no meu interior Viu que a pegada do pressão é diferente Na vida do mato ela se apaixonou Agora toda sexta-feira É Patrici vira vaqueira Comigo ela não tem besteira Tô patrici vira vaqueira Quando a gente ficou, quase não rolou Ela só queria ir pra barzinho, chique Mas quando ela chegou no meu interior Viu que a pegada aqui é diferente Na vida do mato ela se apaixonou Agora toda sexta-feira A Patrici vira vaqueira Comigo ela não tem besteira Tô patrici vira vaqueira Agora toda sexta-feira Agora toda sexta-feira A Patrici vira vaqueira Comigo ela não tem besteira A Patrici vira vaqueira Obrigado meu parceiro Júnior Viana Meu vaqueiro é bom de forró A Patrici virou vaqueira Valeu meu amigo de paixão O vaqueiro Hoje o moíro vai ser grande com a zaquerinha Os paredão já tá torando e os cavalos tão na pista Hoje é dia de vaqueir Baixa uma dose de pinto pra ficar mais ligeiro Chama na canhota e cola essa vaqueira aí no peito É o segredo do vaqueiro Vem que o chão tá quente, joga poeira pro ar Bota essa vaqueirinha pra dançar Olê, 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 olê É o vaqueiro que faz poeira subir Olê, 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 olê Quem vem por desmatê-lo não quer mais sair daqui Olê, 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 olê É o vaqueiro que faz poeira subir Olê, 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 olê Quem vem por desmantê-lo não quer mais sair daqui Hoje o moído vai ser grande com as aqueirinhas Os paledão já tá torando e os cavalos tão na pista Hoje é dia de vaquear Basta uma dose de pinto pra ficar maligito Chama na canhota e cola essa vaqueira aí no peito É o segredo do vaqueiro Vem com o chão tá quente, joga proeira voar Bota essa vaqueirinha pra dançar Olê, 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 olê É o vaqueiro que faz poeira subir Olê, 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 olê Quem vem por desmantê-lo não quer mais sair daqui Olê, 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 olê É o vaqueiro que faz poeira subir Olê, 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 olê Quem vem por desmantê-lo não quer mais sair daqui Olê, 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 olê Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau